O 56º Congresso Brasileiro de Olericultura está sendo realizado aqui em Bento Gonçalves. O evento, que acontece a cada dois anos de forma itinerante, não era realizado aqui no Rio Grande do Sul há mais de 40 anos. Para nós foi uma satisfação muito grande fazer parte da comissão organizadora do 56º Congresso Brasileiro de Olericultura. Esse momento entra para a história da Associação Brasileira de Horticultura e para o Estado do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos não sediávamos o Congresso em nosso Estado. E agora tivemos a possibilidade de trazer palestrantes de todos os cantos do Brasil para apresentar os principais avanços técnicos e científicos realizados no campo da produção de hortaliça. A programação contou com a apresentação de trabalhos científicos, cursos e palestras ministradas por pesquisadores que são referência nacional no assunto. Fatores de sucesso na produção de tomates de mesa relacionados ao manejo da cultura foi um dos assuntos apresentados. Manejo é tudo, manejo é conhecimento de fertilidade de solo, de nutrição, de fatores de clima que interferem, de análise fisiológica. Eu acho que o que teve de novidade foi no sentido de salientar a importância do monitoramento de todos esses fatores, porque sem monitorar, sem acompanhar o que está acontecendo com a cultura, não tem condição de ter uma boa produtividade. E o potencial é muito grande. Enquanto que aqui no Brasil, os grandes produtores colhem 20 quilos por metro quadrado durante um ciclo, no México colhem 70 quilos por metro quadrado. Então nós temos muito o que crescer. E a palavra-chave, no meu entender, a mensagem importante que eu quis deixar aqui é que sem monitoramento não há condição de evoluir na produção de tomate. Depois de anos de trabalho e pesquisa na área da oleiricultura, Marco Alvarenga montou o centro de treinamento em tomatecultura, em Lavras, sul de Minas. De forma que lá eu tenho as minhas estufas, que eu falo que são as minhas psicólogas, porque eu não considero trabalho, eu considero uma terapia. De forma que eu estou feliz lá e poder contribuir com a tomatecultura. Então quando a gente vem aqui e encontra pessoas como o Pedro Furlani, o André e vários outros daqui, eu fico muito feliz de estar contribuindo, sabe? Porque a gente tem que deixar um legado para esse país que está precisando de muitas pessoas que possam estar contribuindo para o crescimento. O país é muito lindo, o país tem um potencial enorme, de forma que o que a gente pode deixar é conhecimento. Outro assunto em destaque foi o cultivo hidropônico do tomateiro. A grande novidade que eu vejo nesse setor é que o cultivo hidropônico pode ser feito somente com água, como substrato, né? E ali acrescentar os nutrientes. Você tem um controle melhor daquele meio de crescimento, mas precisa ter um bom treinamento, um bom conhecimento para saber os prós, os contras. Então eu acho que o cultivo hidropônico não é somente para hortaliças de folhas, por exemplo. Também serve para hortaliças de frutos. Nós tivemos já experimentos no passado com morango, em que nós comparamos sistema em água, hidroponia em água, e sistema em hidroponia em substrato. A princípio usamos substrato base de casca de arroz, carbonizada e crua também, fermentada apenas, e funcionou muito bem, os sistemas se equivalem. Então eu acho que existem alternativas, e isso que a gente tem que passar para todo mundo. Produtor na região de Caxias, Wellington produz duas safras ao ano, com produção em torno de 60 toneladas, em 1.700 metros quadrados de estufa do tomate gaúcho. Bom, eu comecei no ano de 2014, no plantio protegido de tomate, né? Na região de Caxias do Sul. O que me levou a isso foi, então, que nem eu falei, a necessidade, a necessidade de plantar nesse sistema. A gente tenta produzir mais com menos na nossa propriedade, né? E o que me levou a isso foi mesmo a necessidade e o meu empenho de ter o meu próprio negócio. Há quase 30 anos na docência na Universidade Federal de Pelotas, a professora Roberta Payo foi nomeada presidente de honra. O mais gratificante de um professor é ver que os seus alunos estão seguindo o caminho. Eu tenho uma paixão pela área de olericultura e eu vejo que vários dos organizadores são meus ex-alunos, ex-orientados, e eles estão levando à frente a olericultura aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi muito gratificante ver isso e, claro, partiu desses ex-orientados que eles estão à frente da área, que, em brevemente, eu devo me retirar dessa área, né? Profissionalmente, mas eu vou deixar um legado em termos de alunos, que eu plantei uma sementinha neles pelo gosto da área. O evento contou com mais de mil participantes. Representantes de ensino, pesquisa e extensão, mas também agricultores, agricultoras, produtores rurais, estiveram conosco nesses cinco dias de congresso. Então, as expectativas foram superadas e nós estamos muito satisfeitos com todo o envolvimento e engajamento dos congressistas ao longo desses cinco dias. Estudante de agronomia, Railane veio do Pará agregar conhecimento ao trabalho que já realiza na área da olericultura. É sair da zona de conforto, é conhecer novos assuntos, novas pessoas, né? E que vai agregar muito pra gente lá, que a gente vai conseguir desenvolver novas pesquisas, muito com o que a gente está conhecendo agora. A gente tem o nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em olericultura da Amazônia, e a gente desenvolve pesquisas voltadas para a área de olericultura com plantas alimentícias não convencionais. E é uma realidade bem diferente da nossa. As culturas daqui, elas são mais diferentes da nossa, né? Devido às condições climáticas, então, essa é a principal diferença. A Emater foi uma das organizadoras do evento. Os avanços que existem na área e também para discutir a organização da cadeia produtiva e intercambiar, conhecer outras experiências, também fizemos um esforço grande para viabilizar a participação de agricultores neste evento.